A gente queria agradecer o apoio da torcida aí, muito obrigado pela força. E se Deus quiser, vamos sair dessa situação com o apoio da torcida e o apoio dos nossos companheiros todos aí. Fica com Deus. Tem que continuar apoiando a gente, que a gente vai se dedicar o máximo dentro de campo aí. Acho que eles apoiando a gente e a gente dando o máximo dentro de campo, pra gente se unir mais a torcida, jogador, todo mundo. A gente vai conseguir sair dessa situação, se Deus quiser. Valeu, torcida Vascaína, pelo apoio de hoje. Infelizmente não deu pra gente sair com a classificação, mas vocês foram muito importantes durante todo o jogo. E a gente conta com o apoio de todos pra essa reta final do Brasileiro. Todos juntos vamos sair dessa situação. A gente queria a classificação, com o bom jogo que a gente fez, mas não deu. Mas a gente tem que exaltar muito aí o reconhecimento da torcida com o nosso jogo, com a nossa luta, com a nossa entrega. Vestir na camisa do Vasco. Fica uma esperança pro torcedor. Fica uma mensagem de que tá se formando aí um grupo melhor. Eu prefiro sempre pensar no positivo, prefiro sempre pensar no melhor pro Vasco.